O atual governo municipal completou 100 dias na última semana, mas o poder executivo não se manifestou nem apresentou o balanço de praxe. Desde o início do ano, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Contagem tem sido palco de vários protestos de servidores públicos e recentemente dos trabalhadores da Feira de Artesanato de Eldorado. Mas diferente do executivo, o poder legislativo se manifestou e apresentou o balanço durante a última reunião plenária. Atingimos hoje uma marca histórica sempre muito aguardada por todos e tida como um tempo limite para a paciência e para a expectativa. Chegamos aos 100 dias de gestão à frente da Câmara Municipal. 100 dias de muito trabalho, diga-se de passagem, desde o dia 2 de janeiro, quando assumimos efetivamente essa casa. Eu e toda a minha equipe temos trabalhado intensamente para que o Legislativo Municipal cumpra o seu papel e ofereça à população contagista o melhor trabalho possível. Na realidade, nenhum projeto de lei de autoria do executivo ou do legislativo foi votado e aprovado esse ano. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Contagem, o momento é de reestruturação e planejamento. Todo início, a gente sabe das dificuldades enfrentadas, uma nova gestão, até a gente tomar conhecimento de toda a casa, de todos os civis, de todos os funcionários, de toda a rotina da Câmara Municipal, demora um certo tempo. Em relação aos projetos que devem chegar na casa, tem alguns que eu possa ressaltar que a população pode aguardar com ansiedade? Eu não posso falar quais, porque isso depende do executivo. Um deles certamente será o projeto da reforma administrativa que todo governo, novos governos apresentam. E a gente fica na expectativa para que isso aconteça de maneira mais rápida, até para que a cidade também possa, os seus serviços, as suas atividades possam fluir com mais efetividade. Você falou em reforma, a reforma do prédio da Câmara Municipal paralisou. Como que o senhor vai conduzir esse processo? Pois é, esse é um tema que a gente tem tratado com muita cautela, até porque é um tema que envolve várias questões. Mas o que a gente pode adiantar, Robson, é que o nosso primeiro ato foi a assinatura da paralisação da obra. Isso foi já informado à empresa que iniciou a execução das obras aqui, que foi feito até o momento a primeira etapa somente, que foi a fundação onde era o nosso estacionamento. Então, nesse sentido, nós paralisamos a obra e demos andamento a uma pequena reforma aqui no Saguão, que certamente, no momento oportuno, nós vamos chamar toda a imprensa e vamos comunicar, inclusive, os valores que estão sendo economizados. E a gente vai fazer e vai estar levando a todo mundo essas informações. Nesses 100 dias de trabalho do Legislativo, centenas de requerimentos, indicações e moções foram apresentadas, a maioria pelos vereadores novatos. Mas a moção que ganhou mais destaque foi a de repúdio ao projeto de reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. A moção foi assinada por todos os vereadores e a matéria também deve ser discutida pela Câmara Municipal de Contagem. Que essa Câmara, ela dialogue com a categoria e entenda que essa reforma não representa, em nenhum ponto, o que a gente está sendo pedido. Nós somos totalmente contra essa reforma, totalmente contra tudo que está sendo proposto e não são emendas que vão resolver nossas situações. Não adianta retirar somente os professores e professoras dessa reforma. É verdade. Não adianta retirar somente os professores e professores EUA. Eles têm um засulo